De Monarque, terceira vez aqui no programa. Ah, é verdade? Como é que tá? Tô bem, tô bem. Tá bem mesmo ou tá começando a sentir a dor agora? O cara puxa a conversa em off aqui. Sim, não, é real, eu tô... Não, eu tô bem, mas... Como eu tava te falando, sabe quando você se rala todo no chão e aí tá naquela adrenalina e você acabou de cair e aí você nem percebe que seu braço tá quebrado, tá ligado? E aí passa a adrenalina e você começa a sentir a dor. E eu tô nessa fase, assim, de caralho, eu acabei de ser atropelado e, porra, agora eu tô vendo que meu braço tá quebrado. Tu consegue entender que dor é essa? Porque vendo de fora, eu tô te acompanhando, vendo tuas entrevistas e tal, tu tá muito bem, tu tá se expressando melhor, se comunicando melhor. É, isso é devido ao fato de eu não tá usando drogas, né? Eu acho que isso ajuda você a ter uma mente mais coesa, né? Mas emocionalmente falando, é muita coisa que eu tô tendo que lidar, entendeu? E... E aí, sei lá, bate um... Bate um... Uma preguiça de viver. Hum, mas não é tanto pelo assunto que causou toda a merda, é mais pelas consequências. É, é, é mais meio que acostumar com uma nova realidade, sabe? E aí, sei lá, vai... Parece que a mente vai revivendo e tentando processar tudo que aconteceu e tentando ligar os pontos e... Porra, sei lá. É, aí você fica meio... Meio... Incerto no seu ser, assim, sabe? Fico pensando o que eu quero da minha vida. O que eu quero fazer. Se eu quero... Se eu gosto de ser... Tipo, de ter um público na internet, se é algo legal pra mim. Fico me imaginando numa praia deserta, num país desenvolvido, só plantando maconha, tá ligado? Mas tem como já fazer isso? Não, não tem. Se desse, eu já teria ido também. Se desse, eu teria ido, né? Mas é isso. Tô só refletindo sobre o que aconteceu com a minha vida, né? Mas o que isso tem a ver com ter um público na internet? É de ser muito visto? É, é porque... É uma merda a pressão social de... De ter um público e ter um monte de gente... E ter que falar com um monte de gente e ter que conversar com um monte de gente. Às vezes eu só queria ficar sozinho, sabe? No meu canto. Dar essas vontades. Mas é normal. Faz parte de processar o que acontece na sua vida. Mas isso tem a ver com o teu podcast novo? Tu também queria pausar ele? Não, então... Eu não quero pausar ele, entendeu? Se eu fosse pausar, eu queria pausar tudo. Queria pausar a minha vida profissional. Eu queria parar de trabalhar ainda, entendeu? Mas não dá, não dá. Não posso. Não tem nenhuma realidade que eu... Que eu tenho a próxima ainda, entendeu? Tu sente medo de falar alguma coisa que seja retirada de contexto de novo e aconteça tudo de novo? É esse o medo? Tenho. Tenho medo disso. Tenho medo... Ah, tô cansado. Sabe quando você fica cansado? Eu tô cansado, meu. E... Sei lá. É só isso. É um cansaço. Um cansaço mental muito forte. Meio que isso que eu tô... Mas não é que eu queira realmente desistir. Ou vá. Ou vou parar. Ah, não. Eu vou continuar. Eu tô gostando de fazer o podcast. Tá legal. Só... Só me bate esse... Sabe quando bate tudo, cai tudo assim? Fala, nossa, olha tudo isso que aconteceu. E aí... É difícil ficar 100% com tudo isso, entendeu? Na hora tu não sentiu essa dor? Na hora que rolou as paradas todas? Não. Na hora o meu foco era pôr o trilho no trem novamente, entendeu? Seguir um rumo, seguir um caminho, pôr o trilho no trem. E agora eu consegui. Eu pus o trilho no trem, entendeu? E aí quando eu tô lá no trem, eu começo a poder pensar sobre o que aconteceu ainda, né? E aí... E aí...